É uma lei que podemos dividir em duas partes distintas. É uma lei que, por um lado, trata efetivamente do regime jurídico de armas e munições e depois é uma lei que veio introduzir supostas alterações ao Código Penal e ao Código de Processo Penal introduzidas à pressa como resposta política de uma determinada situação que vivemos no verão passado. Mas permitam-me, senhoras e senhores deputados, que vos fale do primeiro aspecto que tem a ver exclusivamente com o regime jurídico das armas. De facto, esta lei contempla alguns aspectos positivos, porque tem em alguns aspectos uma lógica de restrição ao acesso às armas. Nós vivemos num país que tem um número de armas que duplica em relação à média mundial segundo a Amnistia Internacional. Portanto, estamos perante um problema sério, senhoras e senhores deputados. Por isso mesmo, não se admitem alguns retrocessos que este regime jurídico passa a contemplar, nomeadamente o que tem a ver com a idade mínima para uso e porte de arma ter baixado para os 16 anos. É inadmissível que esta lei preveja esta medida e o Partido Socialista vai ter que explicar um dia mais tarde porquê que fez isto. Por outro lado, não se admite que sejam possíveis manter-se a possibilidade dos leilões das armas ilícitas. Ou seja, as armas ilícitas são apreendidas e no dia seguinte o Estado está a reintroduzi-las no mercado. Essas armas deveriam ser pura e simplesmente destruídas, como se faz, aliás, noutros países. Mas, senhor Presidente, esta proposta de lei tem outro aspecto. Temos que ver o contexto em que ela foi apresentada. Ela foi apresentada pelo Governo como a grande solução para os problemas da criminalidade que tiveram o seu expoente máximo em agosto do ano passado. E só vai ter efeitos lá para o verão também deste ano. Por isso é preciso dizer que esta lei não serviu em nada, em nada, o combate ao crime no nosso país. Veio sim, veio sim deslocalizar questões importantes e fundamentais do Código Penal e do Código de Processo Penal que, independentemente das controvérsias e das divergências sobre esta matéria e que da nossa parte as assumimos em pleno, era preciso fazer o debate no local certo. Vamos ver o que é que esta lei vai originar. Porque não se trata de clarificação, como o Partido Socialista já veio dizer. Esta lei veio clarificar o Código de Processo Penal. Então, se era para clarificar, não era preciso. Vamos, de facto, ter dois códigos. O Código A e o Código B. E vamos ver se ficamos por aqui e vamos ver qual é a confusão que vai, de facto, implementar nos agentes judiciários. Em resumo, no que importa, no que importa, apreensão de armas ilícitas, restrição de acesso às armas no nosso país, combate eficaz à criminalidade violenta e organizada. Nesse aspecto, pouco ou nada, de novo, esta lei traz ao país.